Bom dia, pessoal! Hoje estamos aqui num parque em Toyota. É um excelente parque para curtir com a família, com ampla área verde e bem localizado. Quem mora em Toyota já deve ter vindo aqui pelo menos uma vez. Quem ainda não veio, não deixe de vir, gente, porque realmente esse parque é muito bom. Um local gostoso para levar as crianças para brincar, ver animais, andar de pedalinho. É um parque muito grande e se você gosta de andar muito, pode vir para cá que você vai estar no local certo. Possui um espaço especialmente para crianças que ajuda muito os pais que procuram algo para fazer com seus filhos. Tem um mini zoológico, um bom espaço de lazer, plantas e flores, tudo totalmente gratuito. O parque é aberto todos os dias, das nove da manhã às cinco da tarde. Se você tem filho pequeno, não deixe de trazer o carrinho, porque o estacionamento fica longe e a caminhada, gente, é grande. Pessoal, já estão andando na frente e eu quero subir aqui em cima, gente. Eu quero ver que visão que vamos ter lá de cima. Vamos até lá para ver? Nossa, tudo muito bonito, muito bem cuidado, com as flores vindas. Muito gostoso, gente, é um parque muito bom. Eu sempre me surpreendo com o Japão. E olha que vista linda. Essa parte aqui fica perto das nove até as oito da noite. E aqui fica a loja de conveniência e logo aqui na frente o estacionamento. Apesar de não ser tão próximo, né, da nossa casa, mas meu filho gosta muito de vir aqui e de vez em quando a gente vem, né, nesse parque. Na outra parte desse parque tem um trem bem velho, né, e as pessoas podem entrar, tirar fotos. Eu já fiz um vídeo do trem aqui no canal. É que esse parque, gente, é muito grande. Não dá para mostrar tudo num vídeo só. E perto do trem fica os restaurantes, né, é bem estilo japonês mesmo, os restaurantes. Eu nunca vim aqui à noite, mas eu acredito que deve ser muito bonito. Apesar de fechar às oito, né. Essa parte fecha às oito, mas o parque, como eu falei, fecha às cinco. Aqui tem tanto grilo, borboleta, é um dos parques, assim, que meu filho gosta muito de vir, né. Não venho sempre porque realmente não fica tão próximo à nossa casa. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo que ele pega, né, no parque, antes de voltarmos para casa, ele solta tudo. Bom, e agora vamos comer alguma coisa e vamos para outra parte do parque. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus.